É... você tá aqui? É... então é... Fala galera, hoje a gente tá gravando mais um vídeo aqui E hoje a gente tá jogando a parte 2 do Geometric Dash Será que eu tô equipado com aquelas equipes? Então, é... vamos jogar naquele modo que a gente jogou no... No vídeo anterior, na parte 1 Peraí galera, assistiu... Então, vamos iniciar aqui Pronto, é... Aqui é você Eu não entendi quem é ele Mas, vou seguir a vida mesmo, né? Ah! Ah não, propaganda Que propaganda, muito propaganda Tá, então é por isso que eu odeio essas propagandas Então, vamos voltar aqui O boneco assustador da madrugada da... Tá bom, eu desisto de pegar aquela moeda Eu nem preciso dela também, né? Vamos só seguir na vida Ah! Tô morrendo muito! Tá, essa é a minha última chance pra eu não morrer aqui Sabe? Ai, eu preciso de ajuda Ah... Depois eu te ajudo, tá? Carinha Preso na jaula Eu nem sei o que que é isso Se é uma jaula ou é um... Uma presa Tá, pra gente salvar aquele carinha É muito fácil É só a gente subir aqui, aqui, aqui... Caraca Aí a gente... Aqui, aqui... Pô... E ele nos dá uma moedinha Obrigado Obrigado por um real Agora eu tô rico Eu... Eu sou rica! Pronto Chegamos aonde... Que é o meu pesadelo Mano, esse daqui é o meu pesadelo Mas só que eu consigo passar de boa nessa fase Porque eu aprendi como é que passa É muito fácil Ah! Bugou aqui o meu celular, sabe? Sabe? Bugou Aí eu fui pro lado e eu morri Nossa, que desculpa Desculposa Tá, aí vai assim, vai assim Aí a gente pula A gente pula, pula A gente espera, 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 espera Aí a gente pula E é muito fácil A gente pula Pula aqui, pula aqui E pronto A gente chegou no desafio final Que a gente pula aqui, pula aqui E pula aqui Pronto Agora é do outro lado Pula aqui, pula aqui, pula aqui Aí a gente fica aqui Aí a gente pula Aí a gente pula aqui Aí pula aqui Pronto Mano É muito fácil Pra mim É, pra mim Pra mim é muito fácil Mano Eu acho que ele tá morto Pronto Completei E Pronto É Eu vou Eu vou te dar uma Um oportunidade de vídeo É Peraí Ah Assim Olha um comercial Porque eu tô Pra finalizar o vídeo A gente vai aqui E a gente A gente entra no castelo Nossa Aí A gente Vem aqui Pra finalizar Pra Né Ah Você não deve entrar aqui Devo sim Pronto A gente pula Pula Aqui Pula 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 Pronto Prontinho 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 Protótico Oxi Protótico Ah Cadê Eu Ah tá Peraí Então Né Deu um corte No vídeo Né Rapidinho Né É É Confia Foi Rápido Oh Não Por quê Por quê É por isso Que eu não gosto De vocês Quer dizer Eu gosto Sim Oh não Já tem Cinco minutos Tá Esse vídeo Vai durar Um pouquinho Né Um pouquinho Mais de duração Sabe Só porque Esse vídeo Vai durar Um pouco Mais de Tempo Uns Seis Minutos Ah não Um Sete Quer Saber Tchau galera Espero que você Tenha gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Até mais Vídeo É sério Tchau Pode sair do vídeo Tchau 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 Tchau